Música Vai, 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 vai Tem essa gessa pega com essa canagem todo dia Tem essa gessa pega com essa canagem todo dia Eu fico na putaria, eu fico na putaria Tudo mudou, agora é diferente Cheio de fepequinha ligando pra dar um bicho Toma de frente, toma de costa Toma de quatro, toma de quatro Toma piroca, toma de frente Toma de costa, toma de quatro Toma piroca, toma piroca Toma de frente, toma de costa Toma de quatro, toma de quatro Toma piroca, toma piroca Bem, bem, bem pro DJ GL, mané, executando todo mundo Executando todo mundo LL, passabilizando meu frio LL, fecha a fria da putaria 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 Vai, 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 vai Vem essa gesta pega com essa canagem todo dia Vem essa gesta pega com essa canagem todo dia Eu fico na putaria Le fico na putaria Todo mudou, agora é diferente Cheio de fepequinha ligando pra dar um pitch Cheio de fepequinha ligando pra dar um pitch Cheio de fepequinha ligando pra dar um pitch Toma de frente, toma de corte, 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 toma piroca Vem, vem, vem pro DJ GL, mané, executando todo mundo Executando todo mundo LL, passa a visão, meu frio LL, fecha a fria da p***